E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus com mais um passo a passo aqui sobre patinho de freio sob medida para a BROS 125 ou 150. Estou aqui com os patins de freio, que é até o mesmo da BIS. Patim de freio sob medida, medidas diferenciadas. Elas vão de 0,25, 0,50, 75 e 1 milímetro. Para trocar, você precisa fazer a manutenção completa do freio, tá? Então eu já tirei a roda, aqui o patinho de freio, que estava muito gasto. Vou tirar ele aqui, tem que fazer uma limpeza aqui no eixo do patinho, tá? Porque senão o freio corre o risco de travar. Fazer uma limpeza e lubrifica o eixo do patinho de freio. E aí vamos fazer o trabalho lá no cubo do freio, que é o mais importante, tá? Essa técnica aqui, eu quase não vi ninguém ensinando desse jeito, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que faço. Vocês podem fazer que dá certinho, o freio fica ótimo, tá? Não fica aquele freio que fica vibrando. Então, espero que vocês possam também deixar o like aí. E fazer a inscrição aí, se você ainda não for inscrito. É o seguinte, vai precisar de uma retificadeira maquita para fazer o desbaste. Só na furadeira, por exemplo, não dá rotação. Tem que ser uma máquina que corta bastante. Pedrinha de desbaste, dessas rosas mesmo, que encontra muito fácil essa pedra. E aí, a gente vai rodar a roda. Eu costumo rodar ela no sentido contrário. Porque senão ela embala demais. Vai ativar a ferramenta, vai sair uma poeira danada. Acho que não ligou direito. Ou a energia acabou. Pronto. Liguei a ferramenta aqui. Vamos ver se dá para pegar essa imagem bem aqui. Vamos ver se dá para pegar essa imagem bem aqui. Vamos ver se dá para pegar essa imagem. Vamos ver se dá para pegar essa imagem. Vamos ver se dá para pegar essa imagem bem aqui. Vamos ver se dá para pegar essa imagem bem aqui. até que a última quina ali não tem problema que o patinho alcança nele mesmo mas aqui a intenção não é tirar os riscos muito profundos porque senão desgasta demais o tambor de freio é mais é para acertar aqui para o patinho passar é bom deixar assim bem arranhado porque o freio fica muito mais forte mas o arranhão muito profundo não tiro para não danificar muito porque aqui já perdeu muito material já com desgaste tirou a quina aqui todinha dá para fazer um acabamento mais fino com a lixa também se quiser mas lembrando quanto mais áspero tiver melhor fica o freio e nem vai gastar tão rápido assim já fiz muito assim fiz o teste e fica muito bom tá depois de retificar assim e aí coloca o patinho sobre o medida agora vamos lá escolher o patinho e aí pessoal vamos escolher o freio eu acho pouco viável você fica medindo aqui para tentar acertar o freio porque a diferença é muito pequena entre um patinho 0,50 e um 0,75 e além do mais é muito difícil pegar essa medida aqui por dentro exata o paquímetro não está nem conseguindo alcançar aqui direito para medir tem que medir que essas pontinhas são meio curtas que na brosa não está nem alcançando direito então o melhor a fazer mesmo é pegar o patinho e testar só que aí você vai ter que comprar vários patinhos ou então vai pegar na oficina e testa se não for devolta ó se é bom é ótimo para quem é mecânico tá ter as medidas esse daqui é um 75 ficou muito grande então vou colocar o 50 se o mecânico tiver à disposição no seu estoque para fazer reposição aí excelente né vai fazer o trabalho aí bacana aliás eu acho que todo mecânico deveria trabalhar com patinho sob medida porque se andou até acabar com o patinho de freio uma duas vezes já gastam sob medida já desgasta o cubo o cubo é material até fraco ele gasta rápido então se gastou dois patinhos de freio em uma moto você já pode saber que vai gastar uma sob medida é rápido gasta muito mesmo então essa daqui por exemplo vai caber é o 050 tem de várias marcas tá essa daqui é uma apenas todas que eu conheço aqui eu já usei até hoje a diafrague firebreak cobreque entre outras podem ser até boas mas não conheço mais não trabalhei com mais nenhuma marca pelo menos instalas molinha já havia feito um teste aqui para adiantar e coloca aqui no espelho do freio e testa de novo a molinha da brosa da xl da bis era bem ruim de encaixar mesmo vira o patinho para ficar mais fácil instala isso aqui é uma dica interessante se você tiver como adquirir patinho de freio da nx nx 200 nx 150 xlr era o patinho mais largo não sei porque que voltou com esse de bis aqui que é muito fininho faz o teste tem essa folga mínima aqui ó já é o suficiente para o freio não agarrar e ficar bom tá girou livrinho então o patinho 050 ficou perfeito se colocasse um 025 aí essa folga aumenta muito e ele perder muito é a regulagem tá o freio durar menos por isso que existe o patinho sob medida né para conservar sempre a quantidade de regulagem na proporção original se por acaso mais um pouquinho da próxima vez já cabe um desse certeza quase que toda vez que você for trocar você já pode preparar um maior esse freio aqui provavelmente foi trocado umas duas vezes no máximo então você trocou tirou o original você já pode colocar um 025 depois um 50 depois um 75 você já pode comprar a escadinha tá porque gastas né quer ver bom gastar isso aqui é no cubo de freio da yamaha eles são mais macios ainda que eu da ronda aí não estou falando mal da moto não tá só o cubo de freio que é um pouquinho mais macio porque tem muita peça da moto yamaha que dura até mais né é um caso assim que eu já observei que o tambor de freio gasta mais então vamos colocar a roda lá no lugar se você quiser tá acompanhando aí o último vídeo que eu fiz também vou colocar aí no canal é sobre a troca das buchas da balança tá então eu só colocar a roda aqui e testar vocês podem acompanhar a montagem completa da balança traseira aí nesse vídeo que eu vou deixar aí nos cards instalar a roda traseira vamos colocar então esticador de corrente os dois a roda traseira afasta a corrente ali ó pra ficar mais fácil do jeito que tá aqui coloca a bucha espaçadora aqui do rolamento essa externa essa roda se você quiser tá colocando o pé de baixo pra apoiar fica mais fácil eu tô usando os cavaletes de carro também tem uns shorts aí como utilizar o cavalete tá aí vamos instalar a corrente aqui parece que ela se derranchou aqui na frente o parafuso da capa corrente é um pouquinho maior do que o original pronto agora é só passar o eixo da roda o eixo da roda também lubrificar tá passa muita graxa não é só pra não travar mesmo um pouquinho complicado aqui essa tampinha da corrente acho que já caiu a corrente várias vezes e como eu troquei a bucha de balança antes a bucha tava super folgada a corrente ficou esticada demais então vou ter que bambear aqui o esticador de corrente só pra soltar ele aqui eu vou soltar com o alicate mesmo que tá aqui perto depois eu vou apertar com a chave a bucha de balança dela tava muito folgada do outro lado também vou ter que calibrar o esticador de corrente é só passar o eixo e do outro lado segurar o esticador ao mesmo tempo esse esticador da broça sendo dentro da balança eu vou limpar tem que ajudar aqui com a mão atravessou certinho agora tem uma chapinha que fica entre a porta pra não estragar a balança coloco essa chapinha aqui a porta só que não aperta ainda tá só encostar a porta aqui vou esticar a corrente antes de apertar o freio como esticar a corrente da transmissão da bros dessa forma aqui ó explicando como esticar a corrente da transmissão da bros você vai vir aqui no esticador com o eixo da roda bambu você vai apertar o esticador aqui regulando a corrente a tensão da corrente é praticamente a mesma que usa na titã é o suficiente pra usar na bros encontramos alguns contratempos porque tem parafusos porcas que as vezes estão meio gastos né e aí você regula deixando uma folga aqui ó de uns 25mm você pode perceber aqui na mão sem deixar muito apertado e girando a roda pra ver se não tem nenhum lugar mais esticado do que o outro se caso tiver você deixa uma média tá não pode ficar muito esticado porque se não estraga rolamentos essas coisas acaba danificando aí você vai do outro lado né regulando aqui você vai do outro lado e vai contar a mesma quantidade de traços que tem desse lado você tem que colocar do outro lado aqui tem um, dois e o tracinho com a seta que já é um indicativo fácil de você encontrar do outro lado você tem que colocar do mesmo jeito um, dois e meio fiz a regulagem do outro lado também colocou igualzinho ali ó o tracinho com a seta mais um, dois e meio igualzinho do lado da corrente verifica a corrente novamente pra ver se ela não ficou muito esticada se tiver boa as regulagens idênticas é só apertar o eixo da roda a corrente da brossa não tem muito problema ela fica mais justa apesar dela ser suspensão alta ela se comporta bem com amortecimento né e não tem problema nenhum deixar um pouquinho mais justa desde que você não exagere muito e ela não tenha empenamento apertar o eixo da roda segurando a corrente que é mais fácil se você não segurar a corrente pode ser que o eixo roda um pouquinho e a corrente acaba esticando demais agora é só apertar completamente a porta sem exagerar muito também a pressão ideal aqui é que você consiga depois soltar a corrente simplesmente com o peso do braço sem ter que subir na chave né então cada um é cada um tem pessoas mais fortes, um pouco mais fracos valem bons cintos qualquer coisa pesquisa no manual a fonte mais segura que você encontrar todos os torques de aperto né então pesquisa qualquer coisa eu não acho muito necessário ficar passando questão de torque de aperto esse tipo de coraço é muito simples quase ninguém usa tá isso é só para você aprender você aprender o torque depois você faz normal com a mão é só para você pegar o jeito né quem não sabe se eu fosse fazer um curso de mecânica aí eu passava os torques todos certinho para você aprender na risca aí é diferente né eu estou ensinando para você fazer em casa coloca a porta aqui só você apertar o braço do freio para frente coloca a porta do freio não ajusta muito o freio novo tá porque senão ele pode querer esquentar e travar você não vai querer amarelar o cubo do freio né vamos lá no pedal de freio verificar a folga só deixar uma folguinha de um espaço aqui de uns 3 cm pelo menos o freio ainda tá até baixo pode untar mais apertar mais um pouquinho a hora que a gente já usa ele aqui ele começa a ceder um pouquinho apertou o freio ver se a roda não ficou pesada né deixa uma palminha no freio é uma questão de bom senso também você não deixar o freio muito justo no começo é melhor deixar ele mais folgado deixa o freio amaciar depois você vai apertando aos poucos tá a corrente também ficou normal a regulagem dela tá boa é uma corrente com retentor né um pouco mais pesado né então aqui a troca do freio então tá completa depois de preferência tira a moto do cavalete e dá uma volta de teste mas esse vídeo já vou encerrar ele por aqui aí se você quiser tá assistindo o último vídeo aí que eu fiz assiste aí sobre a troca das buchas e balanças também deixa seu like se inscreve no canal compartilha aí com os amigos o vídeo obrigado por assistir e até o próximo